Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente dessa sexta-feira, hoje dia 7 de maio, agora 14 graus, nossa senhora, o trem tá feio aqui, viu? Olha, até que aqui tá quentinho, tá gostoso, mas lá fora o trem tá de bater os queixos. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara Moura, bom dia, professor Aroldo Arruda, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E aí, Aroldo, difícil sair da cama hoje? Bom dia. Não, difícil não é sair da cama, difícil é tomar banho, né? Lá bem, é verdade, difícil é tomar banho. Será que não foi aquele banho de gata, hein, Lúcio? Olha, aí deu medo, hein? Você toma banho bem. Acho que foi aquele banho de gata, só que... Não, você toma banho bem, na hora que você sai do banho, menino do céu. Lembrei de um vídeo que eu assisti ontem na rede social do Chodito. Chodito, é. Viu o vídeo? Eu vi, eu vi. Vi, vi. Viu o banho? Mas olha, o difícil não é tomar banho, é sair do banheiro, sair do chuveiro, realmente, rapaz, é frio. É, no vídeo lá ele diz o seguinte, que tem gente que, por exemplo, aqui o Cuiabão não sente muito frio por causa do calor que nós temos aqui, né? É, muito. E aí ele diz o seguinte no vídeo, né? Eu não posso usar as expressões que ele usou, né? Aham. Que quer fazer certas coisas sem tomar banho. Ah, febrei. Já imaginou, né? Já imaginou? Chodito. É, esse período é só para tomar escaldado e dormir, né? É. Exatamente. Gente, e vamos começar já essa sexta-feira gelada com informações do trânsito. Temos imagens do trânsito aqui na capital, aí na avenida do CPA, é isso? Avenida Miguel Sutil, aí é Miguel Sutil. Bom, não tem muita neblina, né? Mas a pista parece que está um pouquinho molhada, deve ter garoado de noite. Esse é o viaduto da rodoviária, você está vendo aí um movimento bem tranquilo ainda, de manhã cedo, 6 horas, 7 minutos. Abrir um pouquinho. Agora você vê melhor a Miguel Sutil ali na altura, que o pessoal reclamava muito ali, Lúcio e Haroldo, que tinha um senhor que ficava apertando bem nesse trecho aí mesmo, a botoeira, que tem uma faixa ali, tem um sinal. E o trânsito travava. A botoeira do semáforo. Do semáforo. Do semáforo. E ele parava toda hora. E sabe por quê? É um botãozinho que aperta para parar. Ah, o botãozinho. Mas ali não confundiu, ali não era semáforo inteligente, era um semáforo comum. Ali era comum porque Lúcio tinha muito atropelamento, porque tem um supermercado, então as pessoas atravessavam o supermercado demais ali e tinha, assim, acidentes terríveis. Falando em acidente, chama a atenção dos motociclistas, né? Porque realmente fica muito mais perigosa com essa neblinazinha aí caindo, fica super escorregadia. Se tiver um pingo de óleo que seja, você não vê e acaba escorregando e caindo da motocicleta, né? Realmente é muito perigoso. Aí a gente tem outro trecho, a estrada que vai para a guia, vai para a chapada, você falou de chapada ali, né? Tranquilo também, daqui a pouco a gente vai acompanhar mais o movimento, mas por enquanto está bem tranquilo. Sabe aquela rotatória da PGE, Nayara? Que fica bem ali. Aí perto. Isso, isso, saindo para 010 Nobres e 251 Chapados Guimarães. Essa rotatória, eu não sei o que é que ela tem, mas naquela curva ali, aquela curva é curva para derrubar o motociclista, impressionante. É muito linda, né? Quando chove, fica um limbo aquele negócio, rapaz, e um perigo. E geralmente nós fazemos matéria lá, com época de chuva ou assim, um tempo meio nebuloso aí, com neblina, sempre tem acidente naquele ponto ali. Não sei, deve ser óleo que derrubam na pista e não tiram esse óleo e mistura com água e aí realmente fica muito perigoso. Professor Aroudo, dá um auxílio aí para a Nayara que ela está querendo saber que trecho é esse aí que está sendo mostrado. Qual? Esse, ah, tirou lá, tirou do vídeo. Tirou, saiu. Tirou do vídeo. O que que era? Não, não, porque ela perguntava para mim, de onde é, onde é, onde é, onde é, fora do ar. Enquanto você falava... Era a minha melhor sorris, é, me entregou, né? Olha, vamos aqui com algumas participações que já tem gente no escaldado logo cedo, viu? Nossa senhora. Escaldado cedo. Que delícia aqui, ó. Põe aqui o WhatsApp na tela, por favor, para a gente. Não quebra tudo, né? O nosso telespectador já está mandando cedinho, escaldado. Estamos com problema para colocar o WhatsApp? Na tela? Bom, acho que a gente está com problema, mas... Você sabe o que eu gosto de tomar com um frio desse, né, Ana? Caldo de feijão. Caldo de feijão. Caldo de feijão é gostoso. Não é, coitê? O caldo de feijão, com um pouquinho de pimenta, assim, ó, entendeu? Com um tempo desse, na caneca, assim, você põe na caneca, assim, aí você põe um pouquinho de aula de culinária, a notícia de frente, né? Coloca um pouquinho de, como que chama? Cheiro verde. Cebolinho, cheiro verde. Cheiro verde. Aí você fica naquele negócio ali, ó, entendeu? Tomando aquele caldo de feijão quente, é uma delícia. De preferência, caldo de feijão preto. Daqui a pouco a gente volta com imagens do trânsito. Vamos colocar aqui a participação do nosso telespectador, que participa logo cedo com a gente de manhãzinha. O telefone do WhatsApp tá aí na sua tela, você já conhece o WhatsApp da gente, né? Manda mensagem aí. Como que tá curtindo esse friozinho? O nosso telespectador já tá com o escaldado logo cedo aí, ó, na tela, o escaldado, Aroudo, que você perguntou. Isso é bom, hein? Aí, Lúcia, ó, logo cedo, já pensou um escaldadão desse? Que bom. Ia chegar aqui nem com frio, que a minha barriga tá quentinha, o corpo automaticamente também, né? Bom demais, gente. Deu água na boca. Deu água na boca, viu? Bom, tem mais participações aqui, o pessoal logo cedo dando bom dia, trazendo aqui, inclusive, boletim epidemiológico de Acorizal. Agradeço aos nossos telespectadores, porque a capa do Jornal HZ, infelizmente, traz... Daqui a pouco a gente vai repercutir mais, mas deixa eu dar destaque a essa capa. Não, nem precisa aqui, ó, 10 mil vidas perdidas em Mato Grosso. Gente, tristeza, né? Com essa pandemia, mas se Deus quiser, a vacina vai trazer um alívio aí pra gente que diminua cada vez mais esse... Se pararem de brigar com a China, não é? Porque se continuar brigando com a China, as coisas vão ficar mais difíceis, né? Entendeu? É preciso parar de provocar a China. Nesse momento, é preciso ter juízo, né? Precisa ter muito juízo. Tudo bem, tem desconfiança, tem suspeita com a China, mas não é o momento pra isso, né? Não é o momento pra isso. Se a China tem culpa no cartório, espera um pouco, porque nesse momento aqui, nós precisamos da China, nós precisamos dos insumos da China. Não adianta ficar sugerindo, dando indireta, olha, esse vírus é novo, pode ter sido fabricado em laboratório e olha aí, ó, quem é que está tendo o melhor desempenho econômico no mundo? Não citou a China, mas não precisava também, né? Não precisava, então, o momento é de ter um pouquinho mais de juízo, né? Diplomacia. Diplomacia. Porque, como diz... É muito importante. Como diz, eu vou usar uma expressão mais forte aqui, né? Vou usar uma expressão mais forte e vou acreditar, acreditar o autor dessa expressão, né? É o grande comunicador de Mato Grosso, né? Líder de audiência do Cadeia Nenis, Edivaldo Ribeiro. Ele diz o seguinte, a expressão que ele usa, a língua é o chicote da bunda. Então, é o seguinte, se segura, se segura, né? Bom, gente, deixa eu colocar aqui mais participação do pessoal. Bom dia, aqui é o Periquito do bairro Souza Lima, em Vazé Grande. Estão vendendo meu banho, vendo barato, aceito até carta precatória. Aí o Daniel manda uma notícia boa aqui pra gente. Bom dia, sou motorista de APP e ontem no sistema MT Cidadão já estava em direção do IPVA. Daniel, o carro está no seu nome ou você está cadastrado na plataforma? Manda essa informação aqui pra gente, por favor, pra que a gente consiga auxiliar. O carro está no seu nome ou não? Só está cadastrado na plataforma. Tem mais gente aqui participando? Bom dia, o Lúcio sugere que sejamos gatinhos diante do tigre asiático. Isso não é medo, é covardia. Não, não, eu não sugeri que nós devemos ser gatinhos diante do tigre. Estou o seguinte, pode enfrentar o tigre. O que eu estou colocando é que não é o momento pra fazer isso, porque o tigre está com a faca e o queijo na mão, né? O telespectador aí se lembra, né? Por exemplo, o Centrão, esse bloco que apoia o presidente Jair Bolsonaro, exigiu, exigiu a demissão do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que vai lá na CPI da Covid no Senado. Por quê? Porque ele foi pra cima da China, de forma irresponsável, né? E sem provas, sem provas. Pode se acusar. Estão querendo o seguinte, levantar suspeito e tudo bem. Investigar, ótimo, ótimo, muito bem. Agora, não é o momento pra se fazer isso. É, porque a China... Não é o momento pra fazer isso. A China tem boa parte do que o mundo precisa, principalmente num momento como esse de pandemia. E o insumo, por exemplo, é fundamental. É China e Índia, só que o seguinte... A Índia está lá no desespero, como está acontecendo lá, não é isso? Explodiu a pandemia lá na Índia, né? Dias atrás a gente acompanhou aí, não sei se foi fake news ou se era verdade. Não, é verdade, sim. A gente tinha que queimar os corpos das pessoas que eram vítimas da Covid, né? É isso mesmo. Que tinha cheiro estranhíssimo no ar, né? É o governo autorizando desmatamento pra você ter madeira pra queimar, porque lá a prática, né, é de você cremar, né? Cremar a céu aberto, né? A questão das cinzas, aquela coisa toda lá, né? Todo um processo religioso em cima disso. Mas não tinha como fazer. As pessoas morrendo, né? Uma tragédia mesmo na Índia. Tanto é que existe essa variante indiana, que não se tem ainda posição com relação a ela no mundo, com relação à vacina, a eficiência da vacina, se a vacina é capaz realmente de bloquear esse vírus, né? De forma clara, né? Então é um problema sério. Agora, não é que o Brasil tem medo da China, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é que o momento realmente não é o momento pra você fazer enfrentamento com a China. A China tem uma dependência do Brasil também, porque quem é que vai alimentar um bilhão e lá vai cacetada de chineses, né? O Brasil alimenta o mundo, boa parte do mundo aí. Mas não é momento pra isso. O momento é de se ter diplomacia, boas relações internacionais, pra que essa doença passe, né? Pra que o vírus passe. E depois a gente acerta as contas, né? Certo, gente. Olha, vamos seguir aqui com a notícia de frente. Tem muito assunto pra gente discutir. Vamos, então, ao vivo com o repórter João Fernandes, que vai trazer informações pra gente sobre a audiência pública virtual para apresentar estudos do BRT. O João que está aí nos trilhos do VLT em Vazegrande. João Fernandes. E aí, João, como que tá essa estrutura aí? Você viu? Como seria bom se a gente tivesse um VLT passando por aí? Bom dia. Não pode ficar em João, não pode. Pois é. Lúcia, fica à vontade. Vamos falar daqui a pouquinho, né? Pois é, viu, Nayar? Olha só. Tá difícil me enxergar aqui, né? Tá difícil de ver. Tô bem longe. Tá complicado, né? Pois é. Essa é a situação, né? É o jeito que o povo da Baixada Cuiabana enxerga esse novo sistema. Ou esses novos sistemas. O que facilitaria muito o transporte público aqui na Baixada Cuiabana. Principalmente entre Várzea Grande e também Cuiabá, a capital. Infelizmente, cada vez mais distante, mais longe essa possibilidade. Tanto do VLT, que é onde nós estamos aqui, que é o veículo leve, sob trilho. Essa obra começou, antes de falar do BRT, a gente explica já, viu, Nayara? Essa obra que começou antes da Copa de 2014, mais de 4 milhões de reais já foram empregados, já foram gastos nessa obra, que tá assim, ó, completamente abandonada, inacabada e sendo destruída aos poucos. Além de toda essa estrutura que acabei de falar, que foi levantada, mas nunca foi utilizada, tem que lembrar também que tem os veículos lá, né? Que tem os vagões que foram colocados, né? Lá do outro lado, bem aqui encostado ao aeroporto internacional do Mato Grosso, o principal que fica aqui em Várzea Grande. E os vagões estão lá, entregues ao tempo, ao sol, à chuva e tá acabando aos pouquinhos, né? E essa é a preocupação do usuário do transporte público aqui da Baixada Cuiabana. A cada possibilidade que aparece, que surge, vem uma nova esperança, né? Pra poder facilitar esse trânsito, essa ida pro trabalho, essa volta pra casa, o que não aconteceu, infelizmente. Essa obra aqui do VLT começou antes da Copa do Mundo, a Copa do Mundo já acabou faz tempo, né? E essa obra não terminou de jeito nenhum. Esse é o VLT, agora tem o BRT, que é o Sistema de Ônibus de Transporte Rápido. Portanto, hoje vai ter uma audiência pra poder falar sobre isso. Nessa audiência pública, que vai ser feita pela internet, às 10 horas da manhã, vai ser pra poder apresentar os fundamentos técnicos da tomada de decisão pela implantação desse sistema, então, o BRT, que é um sistema movido à eletricidade, ou seja, à energia elétrica, pra poder fazer o transporte coletivo da região metropolitana. Agora, às 10 horas da manhã, as pessoas, inclusive, elas podem participar dessa audiência pública, mandando perguntas, mandando sugestões também. A ideia é responder todo mundo ali que estiver participando. Agora, como que a pessoa pode mandar perguntas? É só entrar no canal, no YouTube, no canal do governo do Mato Grosso, tem que fazer a inscrição, tem que manifestar essa intenção de fazer as perguntas. Agora, se a pessoa quiser mandar também as perguntas dela por e-mail, pode mandar também. O e-mail está na tela pra você, audiênciapublicabrt, arroba, sinfra.mt.gov.br. As pessoas, então, podem acompanhar essa audiência pública pela internet, a partir das 10 horas da manhã, que vai discutir a implantação desse novo sistema, né? O sistema de ônibus de transporte rápido, o BRT. O que facilitaria muito a vida de quem utiliza o transporte público aqui na Baixada Cuiabana. A gente mostra com frequência, né? Nayara, Lúcio, professor Aroldo, desculpa, eu nem falei bom dia pra vocês, né? Saí falando aqui, acabei esquecendo de falar bom dia pra vocês. O que facilitaria muito a vida de quem utiliza o transporte público. A gente vê ônibus lotados todos os dias, principalmente, né? Saindo de Várzea Grande, indo pra Cuiabá logo cedinho. A gente vê que é complicada a vida de quem utiliza o transporte público. Então, um sistema como esse, o BRT, viria pra facilitar e muito a vida de quem precisa do transporte público. A esperança era o VLT, né? Que já existe em outras cidades brasileiras. Eu, inclusive, já utilizei esse transporte público, que é muito fácil, é muito prático, não é? E também, ele, além de ser rápido, acaba diminuindo superlotação, acaba distribuindo mais os passageiros. Ou seja, então, se vier, se realmente acontecer, lembrando que isso não tem data, apenas é uma audiência pública pra poder discutir o sistema. A partir disso, depois, vai ser discutido mais ainda valores de investimento. Lembrando que aqui, onde nós estamos, vou até pedir pro Marco Antônio Xavier e também o Tarcísio, eles mostrarem do lado de cá. Olha só a situação que tá aqui, né? Em uma das estruturas montadas pro VLT, viu, Nayara? Dá só uma olhada. Você conhece bem esse trecho. Fica bem ao lado do aeroporto internacional aqui do Mato Grosso. O aeroporto que fica aqui em Várias é grande. Dá só uma olhada. Tá entregue. Tá entregue, né? Moradores de rua, infelizmente, que não tem condições, eles acabam utilizando aqui pra poder pernortar, pra poder dormir. Do outro lado ali, não tem nem tampa. Pra quem vai acessar aqui o aeroporto, uma pena que não dá pra mostrar que fica do outro lado. Não tem nem tampa. Um buraco gigante ali que tá aberto, né? Com um sistema de fios ali ao fundo. Fica bem aqui atrás. Não tem nem tampa. A tampa saiu. Se a noite não tiver luz aqui, a pessoa pode cair quando for acessar o aeroporto. Infelizmente, essa é a situação que a gente acompanha aqui na Baixada Cuiabana, de um sistema que foi discutido, que começou essa obra. Mais de 4 milhões de reais foram gastos e, infelizmente, tá assim, ó, abandonado. Então, hoje, viu, Nayara, audiência pública às 10 da manhã no canal do YouTube do governo do Mato Grosso pra discutir o BRT. Tá combinado? Nayara, volto com você. Certo, João. Obrigada pelas suas informações. Que a sociedade participe, assista. E olha só, você vê essa estrutura aí. Tudo montado. Mais bilhões jogado no lixo, hein? Praticamente. Porque se não der continuidade nesse BRT, essa estrutura toda, dinheiro morto. 70% da eletrificação tá pronta. Dinheiro nosso, olha aí, a estação montada, pra gente, lógico que tá abandonada, vai ocupando, vão pichando, tudo. Mas, gente, olha só, dó, dá uma dó de ver a troca desse modal. Foram gastos mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais nessa obra. Mas é preciso analisar um outro aspecto. Essa audiência pública aí que o João Fernandes acabou de anunciar, que será realizada hoje, né? E aí explicando quais os critérios pra que as pessoas possam participar, pra tirar dúvidas sobre o BRT. Essa audiência pública aí é uma decisão judicial, né? É, não ia fazer. Quer dizer, o... E o juiz, o juiz que decidiu isso, ele só pediu a audiência pública para o BRT. Ele não atendeu os outros pedidos que tinham lá na ação, né? E o seguinte, ele decidiu isso em cima de uma ação do prefeito Emanuel Pinheiro, né? O que queria é o seguinte, que o prefeito Emanuel Pinheiro briga pelo VLT. A partir do momento que a Justiça Federal toma uma decisão dessa, fala, olha, governador, vocês precisam realizar a audiência pública para o BRT. É isso que vai acontecer. Ou seja, ou seja, nós temos que torcer pra que o governo do Estado tenha sucesso naquela outra ação onde ele pede o dinheiro de volta, onde ele pediu aqueles 682 milhões de reais. Porque se a gente for analisar essa decisão da Justiça Federal sobre a audiência pública, eles estão dizendo o seguinte, olha, faz audiência pública e pode tocar o BRT. É isso. E o governo já anunciou o seguinte, inicialmente estava previsto para esse mês de maio, aí com essa decisão e atrasou um pouco, o governo já anunciou de que lança a licitação para o BRT até o mês de julho. Exatamente. Pois é. E aí, claro, que as pessoas estão participando aqui, olha só, pergunta para o prefeito Emanuel Pinheiro, por que insiste tanto no VLT? Engraçado é que vai juntando tudo, os semáforos inteligentes e etc. Gestão fraudulenta. Diz o nosso telespectador. Só complementar aqui, o que o telespectador está colocando é que nesse semáforo inteligente, que de inteligente não tem coisíssima nenhuma, e já está aprovado isso, já está aprovado, esse semáforo aí, ele é concebido para operar com o BRT, não com o VLT. E quem comprou esse semáforo inteligente foi o prefeito Emanuel Pinheiro, que briga pelo VLT. Exatamente. Pois é, e o pessoal está mandando sabe o que aqui, que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Olha só, bom dia, Nayara. Continua rodando o mesmo ônibus velho, aí o Ronaldo Xavier, a mesma coisa. Só uma questão, cadê as supostas novas empresas de ônibus e os novos ônibus da licitação do ano passado? Só vejo sucata de ônibus sempre quebrado. Aí vocês lembram que veio a pandemia e aí foi prorrogado por conta tanto de materiais, de insumos para construção e tudo mais. E também por conta da pandemia a prefeitura deu um prazo maior para a empresa para colocar os ônibus rodando. Mas e aí, até quando? Eu inclusive tive uma reunião com o governador Mauro Mendes lá, não só eu, mas outros representantes da imprensa para lhe explicar, convencer realmente as pessoas de que o BRT seria melhor que o VLT. Mas eu particularmente não fui convencido, não me convenceu a forma como o governo apresentou a sua defesa, considerando alguns pontos importantes. Dentre eles, a necessidade de você ter um número de carros de ônibus, de ônibus, é infinitamente maior para transportar as pessoas do que necessariamente com o VLT. Boa parte do VLT, da eletrificação do VLT está pronta, com 70%. Agora, eu acho que quem defende o VLT poderia buscar um caminho, apresentar exatamente, porque sempre falam assim, ah, porque nós precisamos viabilizar, mas viabilizar como? Existe já alguma empresa, numa parceria público-privada, para que realmente possa tocar esse VLT e terminar o VLT a um curto espaço de tempo? Existe-se essa prospecção nesse sentido, seja por conta de bancada federal, seja por conta dos defensores do VLT? Então, esse é um outro lado, considerando que o governo do Estado quer resolver isso, com os BRTs utilizando aí, só fazendo uma pequena correção, não é energia elétrica, utilizando as baterias de lítio. Agora, você imagina, o ônibus que utiliza a bateria de lítio, ele precisa parar para carregar, e para você carregar, você vai levar 6, 7 horas, ou seja, esse ônibus que está parado na linha 143, vai ter que ter um outro ônibus da linha 143 rodando, quando ele estiver carregando, Lúcio. Está entendendo? Quer dizer, como é que vai funcionar essa logística, eu não sei. Mas, enfim, eu acho que já está bastante, foi bastante exaustivo já, essa questão, essa briga, essa luta entre os dois, entre o prefeito Emanuel Pinheiro e o governador Mauro Mendes, cada qual defendendo o seu modal, mas eu espero que realmente nós tenhamos o modal mais apropriado para a população, que é quem realmente vai utilizar o transporte. Tem mais uma participação aqui, bom dia, bancada. Segundo Mauro Mendes, tem que mudar o modal do VLT para o BRT, porque vai se gastar muito para terminar, e o outro modal fica mais barato. Mas o que ninguém comenta é quanto vai se gastar para remover tudo o que já foi feito. Com certeza é mais uma montanha de dinheiro. Ou o BRT vai andar sobre trilhos? O BRT vai utilizar aquele viaduto de frente ao aeroporto? Aliás, eu não entendi até hoje um viaduto em que os carros passam do lado dele e passa sobre os trilhos do VLT na capiceira do mesmo. É o Elias Veríssimo de Vargas Grande. Não tem projeto, o BRT até agora não tem projeto. Eles querem fazer, mas não tem projeto. Como não tinha projeto o VLT. Como não tinha também o VLT. Como não tinha projeto o VLT, que foi pensado, não para atender a população, não falamos disso aqui, não é porque o VLT é moderno, eficiente, e ágil, não. É porque é o seguinte, aqueles que arrombaram os cofres públicos com o pé de cabra queriam uma obra que custasse mais caro. Para quê? Para que eles roubassem mais. Como aconteceu, como aconteceu essa roubalheira que teve no VLT. A minha opinião é a seguinte, olha, tem essa audiência pública do BRT hoje, não tem? A minha opinião, se não sair o BRT, nós não vamos ter nada, porque o VLT não sai mais. A questão está lá na justiça, se arrastando. Se sair, vai sair o BRT. Se sair. E se não sair o BRT, não vai ter nem BRT e nem VLT. Aí nosso telespectador, para encerrar aqui, depois a gente volta com mais participações, o Márcio imita aqui o Lúcio, viu? Márcio diz aqui, bom dia, espera aí, como diz o Lúcio. O Emanuel fez como o Silval Barbosa, comprou os vagões do VLT antes de ter os trilhos, e o Emanuel comprou os semáforos antes, tudo igual, é o Márcio do Santa Terezinha. Espera aí, vou mudar de novo. É isso aí, como que é, o Mano Cravo está na ferradura, é isso? Gente, a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso apresentou o fechamento das metas fiscais de 2020. Os números demonstram que, economicamente, o Estado passou quase ileso aos impactos da pandemia. A receita cresceu 15%. O repórter José Porto conversou com o secretário de Fazenda, Rogério Galo, e traz o balanço das contas públicas. Bom dia a vocês da bancada e quem nos honra com a audiência em casa aqui na Notícia de Frente. Pois é, a prestação de contas, a apresentação dessas metas fiscais, por parte da Secretaria de Fazenda do Governo do Estado, perante a Assembleia, é um rito obrigatório, é uma requisição do próprio Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão auxiliar da Assembleia, como também da própria Comissão de Acompanhamento do Orçamento por parte do Poder Legislativo. E Mato Grosso, que começou 2020 com uma previsão de déficit, ou seja, no vermelho, em mais de 500 milhões de reais, conseguiu, mesmo no auge de pandemia, fechar o ano com números que revelam que a economia do Estado passou um pouco aí, digamos, blindada, ou teve alguns sobressaltos que não impactou tanto do ponto de vista econômico da pandemia aqui em Mato Grosso. O Estado, inclusive, melhorou a sua arrecadação em pelo menos 15%. Com isso, há também agora a promessa, inclusive, de voltar com o cumprimento do pagamento da Revisão Geral Anual aos servidores da RGA e também cumprimento de outras metas que já estavam ultrapassadas pelo Estado de Mato Grosso. Vamos conversar sobre esses assuntos com o secretário de Fazenda de Mato Grosso, Roger do Galo, que tem uns detalhes sobre esse fechamento de 2020. Bom dia, secretário. Bom dia, Porto. Bom dia a todos. Primeiro, nós tivemos uma pandemia que se iniciou efetivamente no final de março, e impactou ali por dois meses, abril e maio, as atividades econômicas de um modo geral, mas uma forte recuperação a partir de junho, aqui no Estado de Mato Grosso. Nós tivemos um faturamento das empresas que aumentou e muito disso motivado pela intensa atividade agropecuária. Nós tivemos aí um incremento de renda no campo, de produção agrícola em volumes recordes no ano de 2020. Isso tudo associado às medidas que foram adotadas pelo governador e pela Assembleia Legislativa em 2019, nós trilhamos um caminho de recuperação fiscal. Aquilo que, em 2019, nós tínhamos uma dívida com fornecedores de R$ 3,8 bilhões. E, ano a ano, gerando mais dívida, e você mencionou, R$ 500 milhões era o que se esperava de dívida ser gerada em 2020. Nós estaremos já no caminho da quebradeira. Quebrando o Estado, nós teríamos que percorrer um caminho de um regime de recuperação fiscal que demandaria nove anos para o Estado se recuperar, de acordo com as regras federais de apoio. No nosso caso, nós fizemos isso em dois anos, com políticas públicas de controle da dívida pública, renegociação da dívida dolarizada, com alongamento da dívida, o que foi muito acertado porque o dólar, logo na sequência, aumentou e aumentou muito. Nós tivemos aí uma economia de mais de R$ 300 milhões só nessa negociação que foi feita em 2019. Na revisão dos benefícios fiscais, fizemos uma ampla revisão dos benefícios fiscais. Mato Grosso, hoje, é o Estado, posso afirmar, está entre os três Estados com maior nível de transparência e controle dos benefícios fiscais. Em 2019, o Estado gastava R$ 1 bilhão a mais do que a lei de responsabilidade fiscal permitia com o pessoal. Quer dizer, você tinha a folha e você gastava R$ 1 bilhão acima do que era previsto em lei. Então, o que o Tribunal de Contas fez? Com essa realidade, ele impediu que fosse pago aquela RGA de 2018 que foi colocada numa lei de 2017, até que o Estado voltasse a se recuperar do ponto de vista fiscal. E o Estado fez o dever de casa, se recuperou, como a gente já está falando aqui e foi colocado na meta fiscal. Na lei de responsabilidade fiscal estadual, nós vamos anunciar que estaremos um pouco acima de 48%, quer dizer, abaixo dos 49%, o que nos permite, como já disse o governador Mauro, de implementar a parcela que ficou remanescente em 2018 e estava impedida do seu pagamento pelo Tribunal de Contas, agora no mês de junho. Então, na folha de maio, no salário de maio, a gente já paga no final desse mês, já implementa essa revisão geral anual. Obrigado pelas informações do secretário Rogério Galo, do secretário de Fazenda, portanto, isso são as metas fiscais, as últimas de 2020, do quadrimestre, o último do ano, mas que representam o fechamento de 2020. 2021, o Estado segue nessa trilha, há um programa de investimentos e há torcida, é claro, que o Estado consiga manter, pelo menos, a manutenção de um sistema econômico e também de agilidade de políticas, ainda no combate da pandemia. Com as imagens do João Páscoa, José Porto para a notícia de frente. Contas no azul, contas no azul, dado positivo, o Estado de Mato Grosso, dos poucos que não foram impactados, 15% numa época de pandemia de aumento de receita, e agora? A pandemia, olha, assim, olha, vou explicar o que eu vou dizer, né? Mas a pandemia foi a salvação de Mato Grosso, do caixa de Mato Grosso. Foi sim, vou explicar por quê. O agronegócio, né? O agronegócio funcionou normalmente, não é isso? Até melhor, né? Exportou muito mais do que estava exportando. A rouba foi para as alturas. A atividade do agronegócio aqui funcionando a todo vapor, não é isso? Os empresários rurais aí comprando, gastando o dinheiro deles, na cidade, gerando mais ICMS. E aí o governo ainda recebeu 1 bilhão e 400 milhões de reais, só do repasse, né? Fora lá que suspendeu por um determinado período o pagamento das dívidas, né? Que o governo do estado tem com a União, com o governo federal. Então, nesse sentido aí, a pandemia foi a salvação dos cofres públicos aqui de Mato Grosso. Mas, vamos também fazer um pouco mais de justiça. Tiveram aí algumas medidas aí para reduzir os custos, né? Diminuir as despesas, né? Teve medidas também para aumentar os impostos. O governo disse que não teve aumento, mas teve, não é? Teve, pergunta aí para os empresários do setor comercial se teve ou se não teve aumento, né? Fizeram ajustes, né? Fizeram os ajustes, mas isso aumentou e de forma considerável a arrecadação aqui de Mato Grosso. E o que não dá para entender, o que não dá para entender é que diante dessa situação, o secretário falou o quê? Que teve aí um superávit de superior... 15%. Não, em valores superior a 3 bilhões de reais em 2020, porque o que ele apresentou aí foi o balanço do último quadrimestre, ou seja, o fechamento do ano de 2020. Me parece que foi aí 3 bilhões e 900 milhões de reais. Neste ano, neste ano, já teve um incremento na receita de Mato Grosso superior a 20%. Gente, nos resolveu o problema dos aposentados, pelo amor de Deus, não tem necessidade... Desses aí que ganham até o teto do INSS, não é isso? Isenta esse pessoal, não precisa de todo esse sacrifício em cima deles. E o seguinte, elimina esse desgaste aí para o governo do Estado, né? Tem como, tem como fazer isso. Tem o rombo na Previdência? Tem. Busca outras fontes para financiar, para começar a cobrir esse rombo da Previdência. agora não é justo, não é justo, não é justo colocar mais sacrifício para quem trabalhou a vida toda e que ganha até 6.400 reais. Esses 14% impactam e impactam muito no orçamento mensal dessas pessoas, né? É o que eu venho dizendo. Com idade avançada, com idade avançada. Gente de 65, de 70, de 80 anos de idade. Aí o seguinte, estão discutindo aí, ainda estão discutindo a história lá dos aposentados com as doenças raras, é isso? Espera aí, tem que discutir o que nisso? É, segundo... Não, o que é que tem que discutir? Mas é porque o governo, que é o MT-PREV, não mandou ainda a lista dos aposentados. Ou seja, o MT-PREV está sentado em cima do problema e dificulta uma solução. É isso, né? Na prática é isso, não é, Nayara? A verdade é que o governo do Estado conseguiu equilibrar as contas, a meu ver, conseguiu, isso é mérito do governo, da sua Secretaria de Fazenda, Rogério Galo, da sua equipe, tomou medidas duras, aprovou projetos importantes como o Pacto por Mato Grosso, com a anuência, claro, da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso e conseguiu equilibrar as suas contas, fez uma revisão geral, isso é muito importante. O Estado do Mato Grosso é um Estado atípico se comparado com outros estados no Brasil todo. É um Estado que, em meio à pandemia como essa, além de ser rico, ficou mais rico ainda por conta do agronegócio, por conta da agropecuária e de outros segmentos que passaram a crescer, que cresceram muito durante a pandemia. Supermercados, área farmacêutica, por exemplo, delivery, e-commerce, tudo absurdamente cresceu muito. Mas o governo, como eu já disse, e venho reforçando exatamente isso, se ele tem expertise nessa área de infraestrutura, de crescimento, de incremento, planejamento e desenvolvimento, falta ao governo um pouquinho mais de política pública social, um pouquinho mais de sensibilidade para atender realmente as pessoas que estão precisando num momento como esse. Fez uma ação assertiva agora, que é esse projeto Ser Família, entregando um determinado recurso para as 100 mil famílias em Mato Grosso que estão precisando de alguma coisa. Mas dá para ampliar. Exatamente. Onde eu quero chegar. Dá para ampliar. Dá para ampliar. e atender, sobretudo, uma vez que nós tivemos um incremento no desenvolvimento e arrecadação de 15% nesse primeiro trimestre e quadrimestre que seja, para atender exatamente os mais necessitados aposentados. Não tem necessidade nenhuma de se retirar dos aposentados 14% ou achar um caminho que realmente possa resolver isso. Para pagar 300 reais para essas mais de 100 mil famílias precisa de 90 milhões de reais. 90 milhões. Estamos falando em bilhões aqui. Deixa eu saber rapidinho os destaques de vocês para hoje. Qual vai ser o seu Haroldo? Esta semana estamos tendo a CPI da Covid. Eu falei do depoimento do Mandetta antes de ontem, falei ontem do Nelson Teich e hoje vou falar do depoimento que aconteceu ontem do atual ministro da Saúde Marcelo Queioca. O seu, Lúcio? O meu é para falar do semáforo que era para ser inteligente só que é burro, né? Porque eles compravam um sistema que não funciona. E aí a decisão da juíza da sétima vara criminal aquela vara que só mexe com os bandidos que assaltam os cofres públicos ela definiu o esquema como ignóbio que significa repugnante desprezível um termo mais popular nojento. Certo, daqui a pouco a gente vai falar desses assuntos então agora seis horas quarenta e três minutos vamos para um breve intervalo na volta tem mais a notícia de frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.